O Portal Vermelho completa em 2012 10 anos e ao longo deste período se firmou como um espaço da luta de ideias e também um espaço de notícias da esquerda progressista. Eu converso agora com o editor do Portal Vermelho, José Reinaldo de Carvalho e também secretário nacional de comunicação do PCdoB. José Reinaldo, conta para a gente um pouquinho da importância do papel do vermelho hoje na mídia alternativa. Então, de fato, a comemoração dos 10 anos do Portal Vermelho é um acontecimento importante para as forças de esquerda, porque o vermelho tem se firmado como um instrumento das forças de esquerda do Brasil no sentido de dar uma informação de qualidade, de fazer análises pertinentes sobre o quadro político nacional e internacional e dar opiniões qualificadas sobre assuntos de interesse geral, sempre procurando ser um instrumento da luta de ideias em favor de uma ideologia progressista, revolucionária, antiimperialista, socialista e comunista. Então, no transcurso desse décimo aniversário, nós tivemos a oportunidade de não só celebrar esta grande data, como também de fazer um balanço das nossas realizações em todos esses setores aí que mencionamos. O portal exerce uma função muito importante no quadro internacional também com as notícias. Nós fazemos constantemente traduções de notícias exclusivas do vermelho. Um pouquinho dessa, do vermelho, como uma fonte de notícias internacionais. Eu acho importante esse enfoque porque nós estamos vivendo hoje, internacionalmente, uma crise profunda do sistema capitalista e a reação que a grande burguesia internacional e o imperialismo, sobretudo o imperialismo norte-americano e seus aliados, têm em relação a essa crise é exatamente promover mais militarização, mais guerras, mais opressão e mais espalhação dos povos. Agora mesmo está em curso uma ofensiva brutal das forças imperialistas contra os países que não se adaptam a este sistema de dominação, particularmente no Oriente Médio e temos aí no alvo desta ofensiva, neste momento, a Síria. E a posição internacional que as forças progressistas brasileiras venham a tomar em relação aos acontecimentos internacionais é muito importante e o vermelho modestamente quer contribuir para isso, no sentido de promover uma tomada de consciência em relação a essa ofensiva e estimular, de alguma maneira, a resistência à luta dos povos, porque este é o caminho para colocar a humanidade num trilho de libertação nacional, libertação social e uma saída progressista para a crise que o sistema capitalista vem vivendo hoje. No cenário nacional, no cenário da política nacional, o portal também exerce um papel muito importante. Hoje, como se coloca o portal vermelho? Qual a importância dele dentro deste cenário como uma mídia alternativa? Nós estivemos discutindo isso também durante o Seminário Nacional de Comunicação do PCdoB, que realizamos concomitamente a celebração dos 10 anos do vermelho. Entendemos que nós podemos jogar um papel importante no estímulo à realização de reformas democráticas e estruturais no Brasil. Dentre essas reformas, nós consideramos que uma das mais importantes é a regulamentação dos meios de comunicação, o que nós, de uma maneira brincalhona, dizemos uma lei de médios para o Brasil, porque, efetivamente, o monopólio que a grande burguesia monopolista financeira e o imperialismo exercem sobre os meios de comunicação atua como freio ao desenvolvimento das reformas democráticas. Então, esse é um ponto em que o vermelho pode dar uma contribuição efetiva à luta democrática no Brasil. Mas também, eu creio, nós estamos nos aproximando de um período eleitoral em que, mantendo, obviamente, o pluralismo da nossa orientação, no sentido de abrigarmos em nosso veículo as opiniões de um conjunto de forças de esquerda com quem temos o maior interesse em marcharmos de maneira unificada, nós pensamos que o vermelho deve atuar como veículo das forças progressistas no processo eleitoral, entendendo que a luta eleitoral não está desligada da luta mais geral pela emancipação nacional e social do povo brasileiro. Para nós, a luta eleitoral faz parte de uma resistência do povo brasileiro e de uma luta do povo brasileiro por transformações mais profundas na sociedade. Nesse sentido, nós vamos nos colocar ao lado daquelas candidaturas que melhor expressem este ideal. Como secretário do Partido Comunista do Brasil, secretário de Comunicação, este processo eleitoral também assume um caráter muito importante para o partido em 2012? Não tenha dúvida, porque sendo um veículo de resistência e luta, a batalha eleitoral é também para o partido um processo de acumulação de forças. E nós estamos vivendo exatamente a etapa de acumulação de forças visando ao crescimento partidário, a sua qualificação no debate político, a sua qualificação no debate ideológico, o aumento das suas fileiras, a elevação do grau de sua intervenção política, o aumento da sua influência política no país. E tudo isso nós podemos, através do nosso veículo de comunicação, dar uma contribuição efetiva para realizarmos esse objetivo dos comunistas, que é o fortalecimento da organização partidária. Em 2012, outro embate eleitoral muito importante vai acontecer em um dos nossos países vizinhos, a Venezuela, a América Latina, vai ter uma grande importância. E é também um embate eleitoral representativo para as forças progressistas e para toda a integração latino-americana. Qual o nosso posicionamento, qual o posicionamento do vermelho e a importância da eleição do Hugo Chávez na Venezuela? Eu acho que a eleição na Venezuela tem uma importância estratégica para os rumos do processo democrático, popular e antiimperialista que está em curso na América Latina. O presidente Hugo Chávez é, sem sombra de dúvida, o maior líder antiimperialista da América do Sul, é um grande amigo do povo brasileiro, é um grande amigo dos demais povos latino-americanos e a sua recondução à presidência da República Bolivariana da Venezuela é um objetivo importante, não só do povo venezuelano, como dos demais povos sul-americanos e latino-americanos de uma maneira geral. Nós já assumimos esta posição em editorial e vamos colocar o nosso portal a serviço dessa grande causa da libertação da América Latina, que é o fortalecimento da Revolução Bolivariana da Venezuela sob a liderança de Hugo Chávez. Então, nós temos esse engajamento, esse compromisso e desejamos ao povo venezuelano que saia vitorioso em mais essa batalha. Certo, muito obrigado. Continue com a gente, acesse www.vermelho.org.br e acompanhe também as informações na Rádio Vermelho e na TV Vermelho.